Música Taca no copo d'água eu tenho sede E essa sede pode me matar Minha cacanta pede um pouco d'água E os meus olhos perdem seu olhar Música A planta pede chuva quando quer brotar O céu logo escurece Quando vai chover Meu coração só pede o seu amor Se não me deres posso até morrer Música A planta pede chuva Quando quer brotar O céu logo escurece Quando vai chover Meu coração só pede o seu amor Se não me deres posso até morrer Música 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 Esse é o Tere. São quatro e meia da cinta-feira Meu coração tá numa vatedeira Vou pra Bahia agora de manhã Terê, cê me perda você de tão maneira Mas esperei pela semana inteira Você voltar pro nosso barracão Terê, baixou o pop Foi um salve de quem queira No final da feira Cheba pra comer Só ouvi a gritar em uma de perna na radeira Vai pra cinco dias Que ninguém te vê E me encanou Falou que foi a moça Coberta de pancada Não conseguiu conter Perdurou E agora cê tá morta Bate três vezes na volta Pra não pagar pra ver O que? O que? O que? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Thank you guys so much for listening. We're Natalie Cressman and Ian Fakini. Thank you. Stay safe, everyone. Take care.